Música Veja esse momento terapêutico com os novos participantes do programa de controle e tratamento do tabagismo do Paz PM que tem como objetivo promover a defesa da saúde dos policiais militares e família buscando através de ações técnico-científicas e pela educação em saúde a prevenção e tratamento do tabagismo Põe na tela Música É preciso amor pra poder voçar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com o azar até cedo o tempo peguei, pra outras apenas o pouco me dei Já tive mulheres do tipo atribida, do tipo acanhada, do tipo bebida Casada e carente, solteira feliz, já tive donzela e até deletriz Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e demais Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Vou conversando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é a verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Quando é assim, deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca, ardente paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim E como eu já disse em outras ocasiões A musicoterapia trabalha para desenvolver a capacidade de escuta E de convívio social Na medida em que a música encontra no indivíduo Um canal de comunicação disponível Parabéns aos novos participantes do programa de controle e tratamento do tabagismo do Paz PM Vocês estão começando uma batalha E vão vencer a guerra contra esse mal que é o tabagismo E não se esqueça É a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar do policial militar e família Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí